Olá pessoal, meu nome é Neas Dias e eu vou estar ensinando como configurar corretamente o sistema do computador. Se o sistema do seu computador for o sistema Windows, vem comigo. Vamos aprender um pouco mais. Perfeito? Pessoal, eu vou estar ensinando como configurar corretamente várias ferramentas do sistema Windows. E como o assunto é muito extenso, eu vou estar dividindo em vários vídeos para ficar mais fácil e não ficar muito extenso uma aula só. Perfeito? Em cada vídeo eu vou estar falando de uma ferramenta. Perfeito? A ferramenta de hoje, que a gente vai aprender como configurar corretamente, é uma ferramenta importantíssima. É a ferramenta que faz atualização de todo o sistema do computador. Não somente do sistema Windows, que é nativo, mas também do computador, que é de terceiro. Perfeito? E se essa ferramenta não estiver configurada para atualizar o computador, então todo o nosso sistema vai ficando desatualizado com o passar do tempo. E aí a gente corre risco de ser atacado tanto por vírus quanto por hackers. Então é muito importante que essa ferramenta esteja configurada corretamente. Vamos lá? É muito simples. Basta vir aqui na barra de tarefas que fica na rodapé da sua área de trabalho. Basta posicionar o ponteiro do mouse sobre essa bandeirinha, que é o menu iniciar, e dar apenas um clique com o botão direito do mouse. Abre essa nova janela, a gente vem em configurações. E aqui em configurações, é que a gente vai encontrar essa ferramenta. Basta dar apenas um clique com o botão esquerdo do mouse. Aqui a gente abriu as configurações e a gente vem nesse tópico aqui, onde a gente já pode visualizar a ferramenta que a gente procura, que é o Windows Update. Perfeito? Para abrir, é muito simples. Basta dar um clique com o botão esquerdo do mouse. Aberta aqui a nossa ferramenta, o Windows Update. Então, pessoal, esta é a ferramenta que faz as atualizações de todo o computador, não somente do sistema Windows. Então, é muito importante estar com essa ferramenta configurada automaticamente para se atualizar e atualizar o computador. Se você quiser verificar se há alguma atualização disponível, basta clicar nesta opção. Lembrando que esta opção é a opção manual e não é essa forma que eu quero ensinar. Porque senão a gente perderia muito tempo sempre procurando por atualizações. não é assim. Então, a gente vai aprender como configurar corretamente esta ferramenta. Basta ver aqui opções avançadas, basta dar um clique com o botão esquerdo do mouse para abri-la. Aberta aqui as opções avançadas, a gente vai ler um pouquinho. Tem duas opções aqui. A primeira opção, fornecer atualizações para outros produtos Microsoft quando eu atualizar o Windows. Sim. Devemos marcar esta opção. Se ela estiver apagada e não estiver marcada, você marca. Tem que estar azulzinha assim. E a outra opção, usar minhas credenciais para concluir automaticamente a configuração do meu dispositivo após uma atualização. opção. Sim. Também deve-se marcar esta opção. Pessoal, se por acaso houver uma terceira opção entre estas duas aqui, que fica no meio destas duas aqui, então você não deve marcá-la. Você pode pulá-la. Deixa sem marcar. Perfeito. Marca só estas duas, como nós fizemos aí. Feito isso, você vai estar já com parte da sua ferramenta configurada corretamente. Descemos aqui embaixo. Escolher como as atualizações serão obtidas. Vamos ver como vamos obter nossas atualizações? Basta dar um clique com o botão esquerdo do mouse. escolher como as atualizações serão obtidas. Pessoal, eu vou ler um pouquinho aqui para para a gente entender melhor o assunto. Baixe atualizações do Windows e de aplicativos de outros computadores, além da Microsoft. Isso pode ajudar a acelerar o tempo de download de aplicativos e atualizações. Quando esta opção é ativada, o computador também pode enviar parte das atualizações do Windows e de aplicativos previamente baixadas para computadores na rede local ou para computadores na internet, dependendo da opção selecionada abaixo. Então, pessoal, esta opção nós vamos marcar. se ela estiver apagada, a gente marca para ficar assim, dessa forma aqui, azulzinha com essa bolinha branquinha. Perfeito? Baixar atualizações da Microsoft e baixar atualizações de enviar atualizações para computadores na minha rede local. Se você quer apenas receber atualizações da sua rede local e enviar parte das suas atualizações para sua rede local, perfeito? Então, você deve marcar esta opção aqui em cima, essa bolinha em cima. Mas, se você quer receber atualizações de computadores na sua rede local e na internet, então, você deve marcar esta segunda opção. Perfeito? E feito isso, pessoal, a gente já está com a nossa ferramenta configurada para receber atualizações e atualizar o nosso computador. Por hoje é só, pessoal. Lembrando que, feito isso, você passará a estar com o seu computador sempre atualizado, então, mais seguro contra-ataque por hackers e por vírus. Na próxima aula, vamos aprender sobre uma outra ferramenta, muito importante também para o nosso sistema Windows.